Hoje nós vamos falar aqui sobre a importância do entendimento do Código de Processo Civil, o CPC pelos arquitetos e engenheiros que pretendem seguir a carreira de perícia no Poder Judiciário. E serve também para você aí de outra área que também pretende seguir essa carreira. Muitas vezes o laudo que vocês fizerem serão impugnados pelo advogado de uma das partes. Isso é bem comum, não se assustem. E isso acontece principalmente por aquela parte que não foi favorecida de alguma forma pelo teu laudo. O advogado então entra com a impugnação, fato comum no Poder Judiciário e direito da parte de fazer essa ação. Porém, você terá que responder, o juiz fará um despacho mandando você, perito, responder a essa impugnação. E nessa réplica, isso é nessa resposta, você precisa saber como fazer isso. Na maior parte das vezes, nas impugnações dos advogados, eles vão citar artigo ou artigos do CPC. E é muito importante que na hora que você faça a sua réplica, você utilize os próprios artigos do CPC que ele, advogado, mencionou ali na impugnação dele. Pode também utilizar outros que você achar e pensar serem importantes naquela situação. O próprio artigo utilizado ali pelo advogado na impugnação para, de alguma forma, fundamentar aquilo que ele está alegando que você deixou de fazer ou fez de forma errada. Esse próprio artigo pode servir para você reverter essa situação. E como fazer isso? Bem simples. Abra o artigo, que obviamente você não precisa decorar os artigos do CPC nem de legislação nenhuma. Abra o artigo, analise friamente ponto a ponto, parágrafo por parágrafo que está ali dentro, embutido naquele artigo. E você certamente vai encontrar ali algum parágrafo que você vai poder utilizar para colocar na sua réplica e então responder e anular aquilo que está falando ali na impugnação contra o seu auto. Portanto, é importantíssimo você saber interpretar os artigos do CPC de forma lógica, de forma coerente, para que você saiba responder de uma forma bem fundamentada aquilo ali que foi dito para impugnar o seu laudo usando artigos do Código de Processo Civil. Pela enésima vez, se você arquiteto ou engenheiro pensou que leis fossem somente para advogados, se enganou redondamente. Até o próximo vídeo.